Salve, salve galera e ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XZ Bom amigos, com essa explosão que está tendo aí de smartwatches, esses relógios aí com várias funções, principalmente para fazer exercícios físicos principalmente aí da linha também da Xiaomi que está trazendo várias opções, concorrências, sempre é muito bom e hoje eu vou fazer aqui uma reflexão com vocês na questão aí de qual seria melhor né, se é os smartwatches mais baratos da Xiaomi o da Samsung aí também que lançou aí, está passando no comercial direto tá, então eu vou falar para vocês aqui algumas justificativas de se ter um Apple Watch, eu sei que são poucas né, porque dado aí com a grande concorrência que a gente está tendo agora com smartwatches, talvez o Apple Watch pelo menos aqui no Brasil não seja também uma escolha assim sábia né, por conta dos usuários então eu vou falar para vocês aqui algumas funções, algumas coisas diferenciadas que a gente encontra aqui no smartwatch da Apple então vai deixando o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho tá, então sempre juntos aqui no canal são televisores, jogos, celulares, consoles, tecnologia em geral tá, então bora falar aqui do Apple Watch então vamos lá amigos, para a gente tentar defender um pouquinho o Apple Watch eu tenho que ressaltar para vocês que eu sou usuário também de smartwatches aí da Xiaomi eu tenho uma Mi Band 4 que eu fiquei muito tempo com ela, gosto muito da ergonomia daquele acessório tenho também um Amazfit GTR o primeiro e a gente agora comprou um Amazfit Bip Pro que eu comprei para minha esposa depois eu pretendo trazer também esse Amazfit Bip Pro aqui para trazer vídeo para o canal então a gente vai falar o que? O que eu tenho para falar para vocês? cara, nível de bateria, vamos começar falando nível de bateria esse aqui é um Apple Watch Series 5 e temos aí o Series 6 e o Series 7 o que acontece aqui com a bateria do Apple Watch amigos? aqui dentro a gente tem um sistema operacional tá, então a gente tem um processador e temos aí um sistema operacional que nos permite várias vantagens como por exemplo instalar aplicativos você tem aplicativos aqui que rodam sem a necessidade de conexão com o celular por exemplo eu posso ouvir minhas músicas porque ele tem aqui 32 GB de memória que você pode gravar suas músicas, suas fotos e tudo mais então por ele ter um sistema operacional ele acaba sim consumindo mais bateria se você fazer umas configurações aqui no seu Apple Watch a partir do Series 5 que eu estou falando, isso serve para o 6 e para o 7 se você fazer algumas configurações como por exemplo desativar a Siri baixar um pouquinho do nível de brilho da tela não deixar as letras em negrito deixar aí 15 segundos para despertar a tela, algumas coisas a mais o máximo que você consegue utilizar o teu Apple Watch aí é um dia e meio tá não passa disso, o Apple Watch não chega 2, 3, 4, 5 dias aí de utilização o máximo que eu consigo utilizar no meu aqui é um dia e meio e eu já tenho que carregar a bateria do mesmo se eu deixar todas as funções ativadas aqui como a Siri, brilho no máximo, tudo no talo ele dura aí um dia inteiro e a noitezinha, quando eu for deitar para dormir ele já tem que carregar ele já está com a bateria no finalzinho e já tem que ser carregado essa questão da bateria amigos entra aí no gosto de cada um depende para que você vai querer aí um smartwatch entendeu? porque a gente perde aqui com bateria, mas sim, a gente tem uma porção de funções como por exemplo, eu vou explicar aqui para vocês, ó, a gente consegue instalar aplicativos e eu consegui instalar vários joguinhos aqui, ó, vou abrir aqui um para vocês observarem esse aqui por exemplo é um joguinho de futebol que a gente tem que mexer aqui com a Digital Crow muito topzinho, deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês, tem áudio e tudo, tá? olha aí, ó tem vários joguinhos para você colocar aqui no seu Apple Watch, amigos isso é incrível, tá? isso aqui, sem celular por perto, o celular descarregou, acabou a energia na tua casa você se diverte demais, você não tem noção tá aí, amigos, ó, muito top vou abrir um outro joguinho aqui para mostrar para vocês tudo muito rápido, muito fluido, né, por causa do sistema operacional coloquei aqui agora um joguinho de boliche eu adoro boliche, cara, acho muito louco olha, quase fiz strike, hein qualidade da tela também muito top olha, não derrubei tudo, cara, isso é louco tá, essa música é muito chata então tá aí, amigos, como vocês puderam observar o Apple Watch, ele tem sim é um sistema operacional, você consegue baixar aplicativos mesmo que simplesão para ele, tá? mas sim, ele tem aplicativos aqui que roda nativamente nele que não precisa de conexão com o celular então isso aqui é uma vantagem muito boa por ele ter um sistema operacional outra vantagem aqui que eu acabei revelando para vocês é a ausência aqui de microfone, né você, por exemplo, ó, você tá com esse mostrador aqui do Mickey, ó observe, ó são 6 e 32 o Mickey fala, amigos são 6 e 32 então a gente também consegue atender chamadas telefônicas e conseguimos falar com o seu Apple Watch aí tem duas versões de Apple Watch tem uma que tem chip de celular que você não precisa ter o celular para atender as chamadas e tem esse aqui que é, por exemplo, o Wi-Fi esse aqui, o Wi-Fi, ele depende do celular, tá? mas é uma vantagem muito boa porque teu celular fica no bolso e você atende as suas chamadas simplesmente com teu relógio isso aqui é incrível e o áudio, amigos, a partir do Siri 5 aqui já é um áudio muito bom, tá? você consegue entender aí a pessoa que tá falando com você muito bom só que, infelizmente, é só viva a voz, tá? pra você atender aí, por exemplo, com fonezinho de ouvido você consegue também se tiver com fone de ouvido emparelhado via Bluetooth você consegue emparelhar um fone de ouvido via Bluetooth aqui no seu Apple Watch mas isso é uma vantagem muito boa do Apple Watch essa questão de atender e fazer chamadas também bom, amigos, em questão de detalhes do mostrador aqui do Apple Watch eu acredito que ele é o mais completo do mercado porque além de você ter várias opções pra você tá colocando de mostrador você consegue alterar a cor deles modificar eles todinhos então, é, fica meio que... não tem nem como você colocar aqui se você for colocar todas as cores todos os designs tudo que tiver aqui, amigos, vai dar muito mas muito mostrador mesmo você pode colocar aí pra combinar com a tua roupa com qualquer acessório que você tiver aí usando você pode colocar pra combinar isso aqui é incrível não tem como bater o Apple Watch nesse sentido de mostradores porque você pode personalizar isso aqui tudo por exemplo, ó, posso editar aqui, ó posso mudar o detalhe aqui do estilo do número que eu quero, ó apagado, aceso é o símbolo, ó tá no símbolo árabe posso colocar aqui, ó, romanos então, amigos dá pra personalizar isso aqui, ó se eu não me engano, acho que se você for juntar tudo dá mais de umas 3 mil, cara combinações aí é muita coisa pra você fazer com o Apple Watch cara, isso é incrível bom, amigos algumas funções diferenciadas do Apple Watch também é essa esse aqui mesmo ele tem uma bússola que sempre aponta para o norte você pode configurar pra isso ou não aí você me fala mas pra que eu quero uma bússola que sempre aponte para o norte? bom, se você abrir o seu GPS e for utilizar o GPS amigos, isso dá uma diferença muito grande se você estiver procurando por exemplo, endereços porque sempre vai apontar para o norte então você pode girar dá um 360 você não vai se perder então, por exemplo se você estiver usando um aplicativo aí de trilha, por exemplo isso dá uma relevância muito grande e por sinal, amigos eu ando muito de moto de bicicleta e pra mim utilizar o GPS aqui no Apple Watch isso é fantástico você não tem ideia como que é você estar ali com o GPS acompanhando diretamente ali no teu pulso isso é incrível igual eu falei pra vocês também você tem a possibilidade de colocar músicas aqui diretamente do seu Apple Watch através de um fone de ouvido Bluetooth você só vai com um toque aqui, vai trocando as suas músicas isso é incrível gosto muito dessas funções e possibilidades que o Apple Watch permite bom, amigos uma função interessante também que tem nesse modelo a partir do série 5 é a possibilidade de você fazer aí um ecocardiograma que é muito preciso por sinal você faz uma configuraçãozinha lá com o seu iPhone e aí você consegue fazer aqui ó um ecocardiograma que ele te dá um resultado que você pode até encaminhar aí pra, sei lá um diagnóstico aí para um médico não sei quão preciso que é mas acredito também que a Apple não ia fazer isso aqui de brincadeira então tem sim a possibilidade de você fazer um ecocardiograma no caso eu tenho que colocar aqui o dedo indicador aqui na Digital Chrome e esperar até que ele faça aqui o exame isso aqui é muito importante é muito legal você saber como está a saúde do teu coração e essa sem dúvida a tecnologia está aí para nos ajudar e auxiliar com essas coisas também então está aqui eu já fiz aqui o meu exame de ecocardiograma e aqui ele dá todas as notificações se eu quiser uma análise mais precisa disso aqui eu vou lá na UPP Saúde no iPhone e lá tem até o diagrama é todinho o diagnóstico que deu bom amigos tirando tudo isso a questão dos esportes ele se assemelha muito com os seus concorrentes lá da Xiaomi e tudo mais você vai ter aqui também vários exercícios que você pode estar escolhendo como caminhada ciclismo tem um monte tem uma lista muito grande mesmo mas uma coisa que eu gosto do Apple Watch é o design e como é a gratificação que ele te dá quando você completa os exercícios por exemplo aqui a gente tem três diagramas três gráficos aqui com essas barrinhas coloridas por exemplo a barra avermelhada com rosa no final são os meus movimentos a barra verde são aí o tempo de exercício que eu fiz durante o dia e essa barra azul é o tempo que eu permaneci de pé toda vez que você completa uma bateria dessa uma volta completa que é a meta diária que você tem dependendo da tua configuração vai fazer uma animação aqui no seu Apple Watch vai fazer um brilho aqui e te dar os parabéns isso aí é muito interessante porque te incentiva uma prática de esportes muito interessante mesmo e se você completar todas essas tarefas e fazer muito além do mais que ele pede o que acontece ele te dá até uma premiação deixa eu te mostrar aqui dependendo do que você fazer no dia aí no caso ele te dá um prêmio que serve até um troféuzinho interessante pra caramba isso aí acaba até te motivando vira tipo um game você querer se exercitar mais durante o dia te mostra a data que você fez lá no caso aqui eu bati 200% da minha meta e aí eu ganhei este prêmio aqui aí marca a data tudo certinho dá até pra você disputar com outras pessoas que tem um Apple Watch por exemplo então essa prática aqui de incentivo ao esporte eu acho que é muito mais bem construída pelo menos aqui no Apple Watch eu acho isso muito mais atraente pra mim que tem uma Mi Band que também tem uma Amazfit eu acho que isso aqui é muito interessante da Apple e eu não troco jamais esse sistema aqui pelos outros isso aqui é muito interessante muito bacana bom amigos as funções principais que se destaca aqui o Apple Watch dos seus concorrentes é assim a qualidade do relógio é excepcional o acabamento é de primeiríssima qualidade também pelo preço não pode se esperar algo menor né amigos uma outra coisa que eu tenho que falar pra vocês a calibragem dele os sensores isso é louco é uma definição assim muito muito incrível você vê que tudo ali no sistema dele é bem fluido os sensores respondem muito bem então isso aqui é um grande ponto diferente no demais ele tem aí os microfones que você pode estar atendendo chamadas fazendo chamadas recebe todas as notificações dos seus aplicativos como o Facebook YouTube assim como os outros né uma coisa que eu acho assim que a Apple deveria mudar amigos é que você não consegue estar utilizando ele pra extrair o máximo né do Apple Watch aí 100% e também se você não tiver um iPhone então ele é atrelado com o iPhone se você quer um Apple Watch você tem que ter sim um iPhone senão não vai ter como você emparelhar ele com celular nenhum menos que não seja um iPhone e contrapartida também entre aspas eu falo o preço né o que não torna o Apple Watch competitivo que faz muitas pessoas virarem aí torcer o nariz pra ele é pelo preço mas eu fiz assim entre aspas pra vocês porque eu acho isso aí relevante ainda porque eu vou falar pra vocês por exemplo você indo lá no eBay no eBay UK que é o americano você encontra esse Apple Watch aqui ó a partir de R$650 tá lógico que você vai ter uma taxa pra pagar de frete e ele pode cair aí na malha fina você ter que pagar aí impostos mas vamos supor que ele não paga impostos e chegue aí pra você por uns R$750 amigos não tem como o concorrente bater aqui no Apple Watch com as funções que ele traz tá as funções dele são maravilhosas são top uma ressalva mesmo é só pra bateria que ela não dura tanto né mas você também tem que entender que aqui a gente tem é um processador e temos um sistema operacional ativo por exemplo na Mi Band na Mi Band não tem sistema operacional é bem limitado você não consegue fazer quase nada na Mi Band nem GPS ela tem coisa que todos os Apple Watch tem né GPS pra você fazer aí caminhadas usar trilha tudo mais e até mesmo mapas aí com GPS já vem tudo prontinho uma contrapartida é o preço aqui no Brasil porque se você for levar em consideração os concorrentes você aí já não tem como comprar aí um Apple Watch né se você for ver aí um Apple Watch Series 6 Series 7 tá acima de R$2.000 aí você vai ver a nova é nova Mi Band Pro aí você vai achar por R$400 R$500 R$500 ou então aí um Amazfit GTS que tá aí R$500 R$600 então não tem como amigos pela questão do preço mas se você tiver lá fora tiver alguém que esteja morando fora do Brasil lá nos Estados Unidos por exemplo já compensa já vale muito a pena é claro se você tiver um iPhone se você não tiver iPhone amigos o Apple Watch deixa quieto bom amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá eu gosto muito do Apple Watch assim como também gosto dos outros acessórios aí por exemplo da Xiaomi curto todos eles tá mas o Apple Watch realmente ele me vicia ficar usando não consigo ficar sem ele justamente pelas facilidades que ele me traz ando de moto utilizo o GPS direto e ele me auxilia demais com isso vocês não tem noção também me auxilia muito aí pra atender chamadas às vezes visualizar ali uma mensagem né que você teria que tirar e sacar por exemplo tá andando de moto aí tá lá com a mão no guidão aí se sair uma mensagem você só vai bater os olhinhos aqui ó já viu né também não pode desviar muita atenção aí da pilotagem se não dá merda e a mesma coisa é essa você tá lá pilotando a moto aí tá antenado ali olhando o GPS ele já mostra ali bem antes né as ruas que você tem que tá entrando pra esquerda ou pra direita tal isso é top demais tipo 100 metros antes ele vibra no teu braço já te mostra aí a direção que você tem que fazer aí a conversão então amigos pra mim eu tenho a Mi Band tenho a Masfit GTR e o meu predileto aqui mesmo sendo com todas essas outras ressalvas é o Apple Watch não tem jeito cara a qualidade dele é absurda espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Landerman XD fui beijo Tchau.